Então é Natal! Olha aí, opa, para o El aí, ó, um pompom e tudo aí, que beleza, hein? Então já é Natal e eu vou dar umas sugestões de presentinhos pra você ficar bem na fita com a galera, olha só, presentinho, jóia de Natal. Primeiro já tá aí na tela, olha aí, ó, você já deve ter mais ou menos observado ele aí, né? É a famosa sandália de cumbuca de gelo. Ha, 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 nesse calorão do aquecimento global, tu desce a sandália pro cara, o cara bota o pezinho no gelo, esfria o corpo. Ha, 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 é uma maravilha, ele vai te agradecer, quer ver? A outra sugestão muito boa aqui de presentinho de Natal é essa aqui, ó, ó, um cofrinho porquinho. É, pro seu amigo. O seu amigo é duro, você também é, né? Mas o seu amigo tá numa dureza maior que a tua, então você dá um cofrinho pra ele, pra ele colocar as moedinhas, ele vai ficar todo alegre. Tem o cofrinho magrinho, olha lá, parece até as costelinhas do porquinho, tadinho, olha lá. Ah, dá pra reparar? Então ele vai botar os cofrinhos, o cofrinho vai encher rápido, ele vai ficar todo alegre, vai te pedir outro no Natal do ano que vem. É, é, é isso aí. Quer ver outro presente bom também, ó? Ah, essa aqui sensacional. Repara bem, árvore de Natal pra idoso. É, você tem amigo idoso, dá essa árvore de Natal, pega umas caixas vazias de remédio e faz a árvore de Natal, olha que beleza, artesanal, hein? Artesanal. Só que é tudo remédinho, ó, pro idoso não esquecer de tomar um remédinho. Não vai botar um remédio verdadeiro aí, porque aí fica caro. É, é, remédio, meu amigo, tá pela hora da morte. Mas aí você bota uns remédinhos básicos ali, ó, olha lá, quer ver? Vou aproximar mais, é tudo remédinho, ó, tá vendo? Ha, que maravilha! Árvore de Natal do idoso. Quer ver outra sugestão aqui, ó? Olha, rapaz, já deu pra perceber? Olha aqui, ó, um cabrito vegano. É, aqui se você não reparou, eu vou aumentar aqui, ó. É tudo couve-flor, meu amigo. É, couve-flor tá barato, né? Porque cabrito de carne não vai dar não. Cabrito de carne não, não dá não, que tu não tenha essa grana toda, né? A ceia do cara vai ficar boa e você vai ficar com a ceia pobre, né? Então, cabrito de couve-flor. Aqui, ó, outra sugestão culinária. Olha só, Chester Vegano. É um Chester, olha que beleza, aí, de batata inglesa. É mole? Fazer o quê, né? Natal, tá aí, os presentinhos.